Eu ouço muito falar que o lateral agora precisa ser alto também, porque ele tem que... Fechar. Ele pode jogar até de zagueiro. Na hora de fechar. Jogar até de zagueiro, cortar a bola parada e tal. Mas aí a gente vai falar do Chile, que como diz o Maurício Saraiva, tem a...